Ué, o que que aconteceu com o Taco? O Taco não vai jogar Pro League, né? Por problemas pessoais, cara. Por quê? Nossa, eu não tinha visto, o pessoal tava FTA, caramba, o Taco tava num momento foda, né, velho? É, num momento foda, ele não falou ainda muito mais informações, mas eu acho que desde o final do ano passado ele já tava um pouquinho nisso daí, né? Porque eu lembro que a 0-0 acabou perdendo um campo e ele falou, não tô num momento muito legal, então é desejar muita força pra ele, velho, muita força. Eu acho que realmente, ele tava jogando muito, velho, jogou muito essa ideia. Porra, pra mim era o que tava jogando melhor, velho. Não, eu não vi, cara, eu cheguei de viagem hoje, velho, vocês acham que tudo é assim, como não vi, eu não vi, cara.